Porque agora, juntando os partidos que estão na sua aliança, na melhor das hipóteses, eles detêm 17 cadeiras na Câmara Municipal. Isso é insuficiente para mudar nome de rua até. Quanto mais para mexer, por exemplo, no orçamento, que o senhor vai precisar mexer no primeiro momento, se o senhor quiser implementar suas propostas, porque elas são diametralmente opostas às do atual prefeito. Não parece muito utópico esse mundo meio colorido que o senhor está pintando nessa sua nova fase, paz e amor, imaginar que vai ser possível reformar uma estrutura dessa, nessa base de ouvir as pessoas? Olha, Vera, os meus momentos de ver mais colorido nessa campanha é quando eu paro um tempinho para olhar a propaganda do Bruno Covas. Eu gostaria tanto de morar naquela cidade, daquela propaganda. É hospital novo, sobra médico, é vaga na creche, é uma beleza. Eu acho aquela cidade da propaganda do Bruno Covas colorida e maravilhosa. Pena que não é a São Paulo real. Agora, em relação à Câmara Municipal, eu vou construir uma relação, Vera, institucional, de diálogo. Democracia é você também ter a capacidade de dialogar com quem pensa diferente. Não é você governar só com quem pensa igual você. Candidato, queria voltar a falar da sua militância, que foi o que impulsionou a sua carreira política. Uma das táticas que popularizaram, que tornaram mais conhecido o MTST, foram os trancaços, em que um pequeno grupo de pessoas bloqueava vias públicas, causando congestionamentos enormes na cidade. O senhor, como prefeito, como encararia esse tipo de manifestação? É um direito das pessoas de chamar atenção, por um lado, por outro lado ela está prejudicando a vida de milhões de pessoas que queriam voltar para casa. Como é que o senhor, sentado na cadeira de prefeito, lidaria com esse tipo de questão? Em relação às manifestações, elas acabam acontecendo, nesses termos que você colocou, aconteceram várias vezes porque não tinha diálogo, Pedro. Porque o poder público não abria as portas para a escuta. Esse é um problema que acontece com muita frequência, sobretudo nos governos do PSDB. Mas foram contra o impeachment, né? Vários dos trancaços foram contra o impeachment. Você está pegando um momento muito pontual da vida política brasileira. Estou falando de 20 anos da minha atuação no movimento social. A maior parte dessas manifestações foram por moradia popular, foram contra despejos. E elas aconteceram, sobretudo, quando da parte do poder público não houve diálogo, não houve capacidade de escuta. Você pode ter certeza que comigo esse não vai ser o problema. Eu venho daí, eu venho de uma trajetória do movimento social, eu aprendi a fazer política desse jeito, com diálogo, sabendo escutar o outro, sabendo sentir e perceber os problemas que existem na sociedade e é isso que eu vou fazer como prefeito. Tem uma reportagem hoje na Folha de São Paulo falando do assentamento Nova Palestina, do MTST, e de uma outra ocupação do movimento Imbu das Artes, dizendo que elas acontecem em áreas de preservação ambiental e de mananciais. Numa eventualidade de um impasse como esse, o senhor vai dar prioridade à regularização fundiária de assentamentos construído em áreas de mananciais e áreas de preservação ambiental, ou o senhor vai remover essa população para outros lugares e priorizar a preservação ambiental? Olha, Vera, primeiro você me deu a oportunidade aqui de falar como, infelizmente, essa matéria expressa uma desinformação. Eu li a matéria logo de manhã e eu fiquei chocado, como não se teve a capacidade de recorrer aos fatos básicos. A Vila Nova Palestina é um terreno de um milhão de metros quadrados. Apenas duzentos e poucos mil metros quadrados vão ser utilizados para a moradia popular. Três quartos do terreno vão ser preservados para um parque ecológico. E a área utilizada para a moradia já estava 100% desmatada antes de qualquer ocupação existente. O projeto da Vila Nova Palestina foi aprovado pela CETESB, que é o órgão ambiental do governo do estado que autoriza ou não edificações em áreas especiais, como as áreas de manancial. O projeto da Vila Nova Palestina tem esgoto ecológico, é um modelo de atuação com preservação ao meio ambiente, compatibilizando moradia e meio ambiente. A mesma coisa em relação ao projeto do Roque Valente em Budas Artes. Um terço só da área de APA vai ser utilizada. Foi aprovada pelo Conselho Gestor de APA. Foi todo um debate. Eu, no movimento social, sempre tive essa preocupação de compatibilizar o direito básico à moradia, um teto das pessoas, com a preservação ambiental, que é essencial para todos, sobretudo na zona de manancial, para você preservar a água. É um problema grave da cidade. Claro. Agora, uma coisa é você ter um avanço da especulação imobiliária na cidade que joga as pessoas para mais longe. Você acha que alguém que monta uma palafita lá no Grajaú, no fundão da represa Bili, está lá porque quer? Ele gosta? Ele está se aproveitando? Essa pessoa foi jogada lá. Então, se a gente tem uma política habitacional que assegure uma outra alternativa para essas pessoas, essa, com certeza, é uma forma da gente preservar o meio ambiente e garantir o direito básico. E aí Obrigado.